Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Pessoal, primeiro eu quero desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres do nosso canal, do nosso Brasil, do nosso mundo. Um feliz dia das mulheres. Penso que não precisa ter um dia especial, como o dia das mulheres, dia dos pais, dia das mães, dia da criança. Para mim, todos os dias é dia da mulher, dia da família, dia dos pais, dia das crianças. Não necessita de um dia especial. Eu quero desejar a vocês tudo de bom e muitas e muitas flores, muitas orquídeas lindas aí no cultivo de vocês. Pessoal, essa lindeza aqui, há um tempo atrás eu postei um vídeo onde, até aquele momento, o nome dela era uma diacatleia, diacatleia chantilly lace. Hoje, pessoal, com as mudanças que tem nas nomenclaturas, devido às pesquisas, aos estudos, às novas descobertas, essa nomenclatura, esses nomes vão mudando. Então, essa belezura aqui, hoje, ela não chama mais de acatleia. Essa lindeza aqui chama caulocatleia chantilly lace. Caulocatleia chantilly lace. Ela é um híbrido feito pelo homem. É linda, gente. Ela é a coisinha mais delicada do mundo. Ela é um híbrido feito pelo homem. Não é um híbrido natural. Ela é o cruzamento entre duas... Entre dois gêneros. É a catleia eudorado. Catleia eudorado splish. E... Acho que é splish mesmo. E a caulotron bicornuto. Então, é o cruzamento entre essas duas plantas que gerou essa belezura aqui que vocês estão vendo. Algumas pessoas, acho que umas duas ou três pessoas, me disseram que encontraram dificuldades no cultivo dessa belezura aqui. Ela é considerada, pessoal, de cultivo médio. Ela não é considerada de fácil e nem de difícil cultivo. É um cultivo médio. Ela é uma planta que não tolera climas frios. Ela não tolera o frio. É uma planta de clima tropical. É uma planta que vai bem em todos os tipos de vasos. Caixetas, vaso de plástico, vaso de barro. Vai bem em todos os vasos. Desde que você escolha... Deixa eu virando ela aqui pra vocês verem. Desde que você escolha um bom substrato. Aqui ela tá sendo cultivada numa caixeta, como vocês estão vendo. Tá? Ela tava lá debaixo do pé de goiaba. Agora eu coloquei ela aqui no meu espaço novo. Depois eu vou mostrar o espaço novo pra vocês, quando eu terminar. Então, ela tá sendo cultivada nesse cachepô aqui, ó. Nessa caixeta. Com substrato médio. O substrato é um mix que eu estou usando. Casca de pinos, carvão, brita. Uns pedacinhos de isopor ele também tem. Olha as raizinhas lá saindo. Ela tem brotação aqui. Deixa eu virar aqui com dificuldade. Ela tem brotação vindo. Estão vendo? E ela é bem florífera. É uma planta que floresce bastante. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela floresceu aqui, onde eu tô mostrando pra vocês. Floresceu aqui. E agora... Flores aqui. Então, praticamente, em todas as frentes, em todas as brotações novas, ela veio flores. Tá vendo? Veio essa brotação, veio flores. Veio essa brotação e flores. E aqui, novamente, flores, pessoal. Então, o substrato. Um bom substrato. Tá bom? Com uma boa drenagem. Ela não suporta ficar encharcada. A adubação pra essa planta é de 15 em 15 dias. Que eu adubo. E... Ela vai bem também. Ela gosta muito de um adubo orgânico. Tá bom? É uma planta que gosta de uma boa umidade. Uma luminosidade também. De 70%. Porque ela tem os seus... Tá vendo? Seus pseudobulbos. Seus pseudobulbos. Deixa eu virar aqui com muito cuidado pra não estragar. Olha, são alongados. Então, plantas catleias que seus pseudobulbos. São assim, ó. Alongados. Eles precisam de uma umidade ambiente. Eles exigem um pouquinho... Ai! Comer de estragar. Eles exigem um pouquinho da umidade. Porque a reserva da planta fica aqui. Como vocês sabem. Tá bom? Então, era essa belezura que eu queria mostrar pra vocês. Nesse Dia Internacional da Mulher. Então, sombreamento de 70%. Um bom substrato com uma boa drenagem. Não tolera ficar encharcada. É... Adubação de 15 em 15 dias. E o novo nome da nossa lindeza agora. Que é... Que é... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis flores. E ainda... Seis botões que já abriram. Ainda tem dois botões aqui. Pra abrir. Dessa belezura aqui. Então, pessoal. Eu espero ajudar vocês. Ter ajudado vocês. Aí no cultivo de vocês. Quando a gente fala uma planta que requer uma boa drenagem. Um substrato com uma boa drenagem. Que uma planta não gosta de ficar encharcada. Você quer plantar ela num vaso de plástico, pessoal. Perfura o vaso. Se você optar por colocar essa planta num vaso de plástico. Perfura o vaso. Para que o seu substrato tenha uma boa drenagem. E ela não fique encharcada. Tá bom? Vai super bem também em tronquinhos. E em madeira. Em árvores também. Segundo a pesquisa que eu fiz. Ela vai muito bem em troncos de árvores. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero ter ajudado vocês aí no cultivo de vocês. E quando eu terminar a minha organização aqui do meu orquidário. Eu vou mostrar para vocês. Como ficou. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Continue se protegendo. Continue se cuidando. Porque o cuidado neste momento, meu povo. É muito e muito importante. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Ah, e vou pedir uma coisinha para vocês. Assistem nossos vídeos até o final. Deixe o seu like. Se possível, deixe lá seu comentário. Ele é muito importante para crescer o nosso canal, pessoal. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. E asbas. E asO. E aso.